...usados de envolvimento em dois homicídios. Esses casos teriam acontecido na zona norte de Londrina, no Norte Pioneiro. A cana chegou, viu, para esses suspeitos hoje pela manhã, durante uma operação da Polícia Civil. Enche a tela com essa reportagem e aperta o play. As investigações da Polícia Civil apuraram a ligação entre dois homicídios que aconteceram em Londrina. Os policiais se reuniram ainda de madrugada para prender os suspeitos de participação nos crimes. O destino das viaturas foi a zona norte de Londrina. O primeiro assassinato aconteceu no final de julho. Wesley Vizoli Muniz, de 24 anos, foi morto a tiros em frente à boate, perto da rodovia Carlos João Estras. Ele foi baleado na cabeça e nas costas. A motivação do assassinato ainda é um mistério. No entanto, o delegado sabe que a confusão começou dentro da boate. Qual foi a motivação da briga, não está muito clara ainda. Uma hora dizem que foi porque pisaram no pé de uma adolescente que estava com o grupo do Júlio César, na verdade. E outra hora dizem que foi um passar de mão nas nádegas de uma adolescente. Outra situação, falam que foi porque uma adolescente, essa mesma adolescente, teria se recusado a ficar com um amigo do Wesley. Isso gerou uma briga dentro daquela boate, o pessoal foi pôs por lá de fora e lá fora houve toda essa situação. O inquérito apurou que Júlio César Arantes da Costa, de 20 anos, foi morto em outubro como vingança. Ele estava na boate e teria envolvimento no assassinato de Wesley. Júlio foi atraído até uma casa para jogar videogame, mas era uma emboscada. Foi baleado no portão da residência e quando as equipes de resgate chegaram, já estava sem vida. O Júlio César, ele não efetou disparo de arma de fogo contra o Wesley, mas ele levou o autor de disparo, porque após a briga saíram do local, voltaram, ou seja, ele levou o autor de disparo no local, e esse amigo do Júlio César acabou assassinando o Wesley. Os policiais foram até os endereços na zona norte da cidade. Um revólver foi apreendido. Dois homens foram presos e encaminhados à delegacia de homicídios. Eles são apontados pela investigação como suspeitos da morte de Júlio César. Os detidos serão ouvidos pelo delegado e indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Já o terceiro alvo da operação não foi encontrado. Seria o homem apontado como o autor dos disparos contra o Wesley na boate. Mesmo comandado de prisão em aberto, ele continua foragido. Ele já foi identificado, está comandado de prisão temporais contra ele. Infelizmente, ele não estava em residência. Até, talvez, por medo de ser assassinado, porque ele sabe que, como o Júlio César foi assassinado, ele também é o próximo alvo. Várias operações aconteceram no estado do Paraná. Hoje, inclusive, aqui no interior paranaense. Daqui a pouco a gente tem uma voltada a policiais. Pelo menos um policial que estava agindo na ilegalidade aqui na nossa região. Tem reportagem em instantes. Eu vou conversar com o Fidel Varenga sobre isso também. Nesse caso do Norte Pioneira...